Menino aí foi pescar com o pai dela, chegou lá na casa da mãe dela, com a sua orelha inchada aí, a mãe dela falou, que que é isso menino, que aconteceu com a sua orelha? Ela falou, foi marimbondo mãe, foi marimbondo, ela falou, aconteceu, te picou? Ela falou, não deu tempo, não deu tempo não, o pai matou ele com rimos, o pata-pata Se liga nessa, o cara tinha um papagaio, o cara tinha um papagaio, que ficava chamando ele de corno o tempo todo, aí um dia ele injuriou com o papagaio, meteu o papagaio dentro da caixa de sapato e saiu chutando o papagaio na casa, chutou o papagaio pela casa toda, uma meia hora Depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagaio, quando ele abria a caixa de sapato, o papagaio olhou pra ele Tu dava onde, corno, que não vi esse tremão?